Depois das avaliações físicas e exames iniciais, é chegada a hora de apresentar os resultados a todos os profissionais do Instituto de Radiologia de Natal, que estão participando do programa de saúde e qualidade de vida da empresa. Nós fizemos um levantamento e vamos trabalhar em cima disso agora. O que tem que se melhorar, geralmente é a composição corporal que está um pouquinho desequilibrada. Então precisamos trabalhar a parte aeróbica, a parte de exercício mesmo regular durante um período para ver se a gente consegue reverter esse quadro. A palestra motivacional realizada pela assessoria esportiva da Natal Rana desenhou o perfil dos funcionários envolvidos no programa. Revelou também como está o condicionamento físico e a composição corporal dos participantes. Além dos exames e avaliações, foi calculado o índice de massa corporal de cada funcionário do Instituto. Você sabe o que este dado indica? É exatamente como você está em relação à tua altura, o peso em relação à altura. Então muita gente... é uma maneira de você avaliar uma população. Só que como aqui foi feito, além do IMC, a densitometria com o percentual de gordura, então eu tenho dois fatores. O IMC, a maioria classificou como sobrepeso. Então eles estão mais pesados do que deveriam em relação à sua altura, mas um pouquinho só. Quando a gente olha para o percentual de gordura, aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque eles estão com mais gordura acima do que a Organização Mundial de Saúde recomenda em relação ao que deveria ser para estarem saudáveis. O IMC é considerado padrão internacional para avaliar o grau de obesidade das pessoas. O cálculo é muito simples. É só dividir a massa do indivíduo em quilos pelo quadrado da sua altura em metros. Por exemplo, se uma pessoa pesa 80 quilos e tem 1,80 m de altura, seu índice de massa corporal será de 24,69, valor considerado normal. Para que este dado indique um peso saudável, é preciso que o indivíduo tenha o IMC entre 18,5 e 24,9. De acordo com o educador físico Walter Molina, os resultados da avaliação inicial dos colaboradores correspondem a uma realidade comum no nosso país. Com o corre-corre do dia a dia, as pessoas tendem a ganhar mais peso. Então, realmente, o perfil do colaborador do Instituto de Radiologia não foge do padrão. O IMC, que a maioria deu sobrepeso. Mas quando a gente vai para o lado de composição corporal, o quanto você tem de gordura, o quanto você tem de massa magra, aí a coisa fica esquisita, o bicho pega. Por quê? Porque eles estão realmente com a maioria classificada em obesidade 1 e 2. Assim como a maioria dos participantes do programa, este engenheiro técnico do Instituto também se encaixa neste perfil. E para deixar de lado os fast foods e voltar de vez a praticar atividades físicas, ele conta com o apoio dos colegas de trabalho. Tem o apoio, a gente vai tentar mudar os hábitos alimentares. Vamos ver com um grupo, né? Juntando com um grupo de colegas. Cada um vai estar fiscalizando o outro. E aí, comer o que hoje e tal? Não sei o quê. Vamos ver se cria vergonha na cara. E todos os funcionários que participam do programa já estão bem animados para começar a próxima etapa. Se não tiver os amigos, a gente fica com preguiça em casa, né? E com os amigos a gente vai. A empolgação está mil, né? Estou super satisfeita, estou esperando ter uma qualidade de vida melhor. Estou querendo emagrecer, porque eu não estou conseguindo. Música